Sereia perdida na maré, no coração da gente E ara nas águas do tufão, do caos e da enchente Mandinga de coração ferido, na guerra ou no amor Respinga na teia do infinito, atrela nos ador E ansando o raio radioativo, exulta que me deixa tristão Maria que abandona seu filho, Vênus que envenena a paixão Eva que me vendeu a maçã, ao custo da alma e da paz Madalena que se perdeu na vida, entre o santo e o capataz Eu, minha deuda mucama, eu, minha manhã cigana Eu, minha deuda mucama, eu, minha manhã cigana Eu, minha deuda mucama, abençoa meus erros Eu, minha manhã cigana, perdoa meus anseios Eu, minha deuda mucama, abençoa meus erros Eu, minha manhã cigana, perdoa meus anseios Eu, minha deuda mucama, eu, minha manhã cigana Eu, minha deuda mucama, eu, minha deuda mucama 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 E o que vai ficar, eu digo, não é dinheiro, nem ascensão Livre, sigo dentro da cidade, minha voz é o coração E o que vai ficar, eu digo, não é dinheiro, nem ascensão Corro incolorido, sem disfarce Minha voz é o coração Eu erro minha casa de amizade Aqui Tchau. Tchau. Tchau.